Controle em situação de rua há um ano e nesse período aí eu queria sempre buscar voltar ao mercado de trabalho. Então o time do emprego foi uma boa para mim porque me deu o incentivo de voltar a estudar. Hoje eu passei no concurso da Prodesan, só falta aguardar minha pontuação, vou prestar um vestibular para fazer a faculdade de assistência social para poder ajudar as pessoas que me ajudaram. Eu pretendo também fazer o concurso para o operador social e seguir nessa área em que eu posso ajudar as pessoas do mesmo jeito que eu fui ajudado. Eu estou bem animado agora porque depois dessa passagem aqui pelo time do emprego eu consegui me encontrar. Eu voltei a estudar o ano passado, terminei o ensino fundamental completo. Estou fazendo o segundo ano do ensino médio no EJA e buscando sempre os objetivos da vida que é sempre melhorar, está buscando qualificações para poder retornar para o mercado de trabalho um pouco mais preparado. E aí